A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Na madrugada desta quarta-feira, 28 de outubro, ocorreram dois arrombamentos a estabelecimentos comerciais em TAPES. Segundo informações da Brigada Militar, por volta das 13h20 da manhã, indivíduos arrombaram o ginásio de esportes da ABB, conhecido como Arrozão. Segundo informações do ecônomo do ginásio, os indivíduos entraram pelo telhado quebrando uma telha. O ecônomo relatou à nossa reportagem que provavelmente uma corda deve ter sido usada pelos indivíduos para descerem do telhado até o chão, que tem a altura aproximada de 6 metros. Felizmente, nada foi levado do local, apenas objetos foram espalhados. Em outro estabelecimento, próximo ao anterior, a Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de furto no Hotel Balneário. Segundo informações, os indivíduos quebraram uma das janelas da recepção e tentaram entrar no hotel. O alarme do prédio tocou e os indivíduos fugiram do local sem levar nada. Horas antes, na noite de terça-feira, duas bicicletas que estavam em um condomínio residencial na rua Coronel Pacheco, próximo ao supermercado Dietrich, foram roubadas. Segundo informações, as bicicletas estariam acorrentadas e, mesmo assim, foram levadas pelos bandidos. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga os casos.